No flow Independente do seu sonho Acredite em você MC Guilherme Tamo junto MC Eu sou E aí Neymar E aí Dub Dogs E aí what's good Por onde a gente passa é show E olha onde a gente chegou Eu sou París do futebol ligou Acredite em você No flow Por onde a gente passa é show Show E olha onde a gente chegou Eu sou París do futebol ligou Acredite em você No flow Por onde a gente passa é show E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol ligou Entre houses de boybic e viela Jogando bola dentro da favela No menor não tem coisa melhor E a menina que sonha em seu padre de novela A rua é nossa e eu sempre fui dela Vejo descalços assando canela Hoje nós falto de tudo a São Paulo De nave do ano tô na passarela Na chuva Na chuva no frio no calor Na chuva no frio no calor Do samba no rap no tambor Nela imaginei que boy dos charmes Voltei estilo Charles Don Pra fazer a quebrada cantar Neva é tipo MC Long Vim pelas taça pois aça foi Paz em doi falido Onde foi choro hoje tesouro E o coro grita Tá bonito eu sou só na norte Swing de vagabundo Que venceu a desnutrição E hoje vai dominar o fundo No blue Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Ligou Até gringo sambou Não tô nem maré No blue Por onde a gente passa é show Fechou E olha onde a gente chegou Eu sou País do futebol Ligou Até gringo sambou Não tô nem maré Independente do seu sonho Acredite em você Vão dizer pra você Que você não pode Que você não consegue Mas eu sei que você pode Eu sei que você consegue Certo? Faça o seu corre Ser um trabalhador honesto É o que importa Plante o bem Que o resto vem Valeu?